Capitão, já chegou o Natal? Bom, Pepe, vamos ver a contagem regressiva natalina. Não, ainda não. Temos que esperar a grande estrela do mar acender. Ah, eu estou pronto para o Natal chegar já. Eu mal posso esperar pelo Natal também. Obrigado por nos convidar para comemorar com o senhor, professor sabedor. De nada, Pepe. Estou ansioso para mostrar o lugar onde eu cresci. Dashi? Fotos da família do sabedor saindo. Olhem eu ali com meu sobrinho, Esguicho. Mal posso esperar para vê-lo. Ele parece com o senhor, professor. Aqui é o lugar onde o Esguicho mora e onde eu cresci. O Monte Marinho. Parece ser uma montanha enorme. Mas é. Um Monte Marinho é uma montanha embaixo da água. Exatamente, Shellington. Muitas criaturas moram aqui, incluindo a Coral Dourado. Ela tem 500 anos de idade. Ela tem 500 anos de idade? Ela viu muitos natais. Ela é tão linda. Eu nunca vi um coral desta cor. A Coral Dourado só cresce nesse monte no Natal. Nos reunimos em torno dela e cantamos uma música com os vermes árvore de Natal. Vermes árvores de Natal? Agora acho que o senhor está inventando. Não, eles são reais. Eles moram em buracos nas pedras. É quando aparecem. Eles parecem muito com pequenas árvores de Natal. Isso. E tornam os natais do Monte Marinho muito especiais. E se quisermos chegar a tempo para o Natal, é melhor partirmos logo. Dashi, ativar o lançamento. Lançamento ativado, capitão. Eu tenho que terminar esta surpresa antes do Natal. Me passe o outro martelo, Vitor. Obrigada. Escutem isso, meus queridos. Deve ser a perita. Ela martelou e furou a semana toda. Sim, ela está trabalhando em um presente de Natal super secreto. O que será que ela está fazendo? Eu queria saber, Marujo, mas ela não vai deixar ninguém ir lá embaixo. Então vamos ter que esperar até o Natal para descobrir. Enquanto isso, me ajuda a embrulhar alguns presentes, Pepe? Mas é claro. Eu adoro embrulhar presentes. Octonautas, então vamos nos preparar para o Natal. Opa, deixa comigo. Desculpa por isso, quase. Mas o que nos sete mares é isso? Eu fiz um alfa novinho. Era para ser uma surpresa para o capitão. Eu o chamo de Alfa X. E o que o Alfa X faz, tem, além de lançar gosme escorregadia? Ele é rápido? Não é muito rápido, mas é bem resistente. O casco exterior é inquebrável. O Alfa X é o alfa mais forte que já construí. É o melhor presente de Natal que eu já vi, Perita. E não se preocupe, eu não vou contar para o capitão. Piratas são bons em guardar segredo. Estamos nos aproximando do Monte Marinho. Logo ali na frente. O que foi isso? Capitão, o barulho veio do Monte Marinho. Parece que houve algum tipo de desabamento. Dashi, ative o octoscópio. Já estou fazendo isso, capitão. Oh, meu lar. Todas aquelas rochas devem ter caído do alto do Monte Marinho até lá embaixo. Quer dizer que os amigos e familiares do professor podem estar presos sob as rochas? Oh, nossa. O esguicho. Não se preocupe, professor. Vamos encontrar seu sobrinho. Ative o octoalerta. Octonautas, para o centro de comando. Octonautas, houve um deslizamento de pedras no Monte Marinho. Todas as criaturas que vivem lá estão presas sob aquela enorme montanha de pedras. Nossa missão é tirá-los de lá e levá-los para um lugar seguro. Capitão, não costumo sair nas missões, mas hoje minha família e meus amigos precisam de mim. Concordo. Essa missão precisará de todos nós trabalhando juntos. Perita, prepare os alfas A, B, C, D e E. Deixa comigo, capitão. O Monte Marinho, ali à frente. Minha nossa! Deslizamento foi maior do que eu pensava, capitão. Professor, juro por minha honra de octonauta. Não vamos deixar pedra sob pedra, até acharmos o esguicho e seus amigos. Octonautas, vamos lá então. Este é meu sobrinho Esquisito. Esguicho, viu ele em algum lugar? Desculpa, não posso ajudar. Talvez o esguicho esteja em algum lugar. Vamos dar uma olhada. Capitão, tem furos nessa pedra? E dentro dela pode estar... Os vermes da árvore de Natal? Já é Natal? Não, ainda não é Natal. Tudo bem, pessoal. Para dentro da pedra. Agora já é? Não, ainda não. E agora? Olá, chamando quase. Algum sinal do esguicho por aí? Ainda não, capitão. Eu tenho que desligar. Tenho que pegar um caranguejo... E um ouriço. Peguei vocês, marujos. Obrigado. Cuidado com a garra. Não se preocupe. Eu conheço alguém que pode dar um jeito nessa garra. E prontinho. O Pepe vai ajudá-los. Minha garra dói. E quando ele sofre, eu sofro. Essa garra precisa de uma bandagem agora mesmo. Novinha em folha. Uou, já estou me sentindo melhor. Quando ele está melhor, eu estou melhor. Será que pode nos juntar de novo? Oh, prontinho. Obrigado. E feliz Natal. Ei, pessoal. Olhem aqui. Capitão, é a Coral Dourado. Olá, velha amiga. Oh, minha nossa. Você está bem? Sabedor. Bem? Parece que vou passar o Natal de cabeça para baixo este ano. Olá, eu sou o Capitão Polar dos Octonautas. Vamos te colocar do jeito certo rapidinho. Nashi, vamos precisar do Alpha-C. Estão indo, Capitão. Ao meu sinal. Um, dois, três. Devagar. Essa foi por pouco. Agora só mais um empurrãozinho e ela vai virar para o lado certo. Assim está bem melhor. Obrigada por me resgatarem inteira. Não apenas eu, mas esses filhotes de caramujo do mar. Eles dependem de mim para a proteção. Obrigada. Feliz Natal. Um Feliz Natal para vocês também. Será que alguém viu o esguicho por aí? Ah, querido. Infelizmente, não. Não se preocupe, professor. Não vamos desistir até achá-lo. Sim, mas como? Olhem, tinta. Onde há tinta, há um polvo. Sim, Capitão. Nós, os polvos, atiramos tinta quando estamos com medo. O esguicho deve estar preso ali. Esguicho! Esguicho! Capitão, eu me ofereço para entrar nadando e procurar. É perigoso demais, quase. As pedras podem se mover e cair em cima de você. Então eu vou com o Alpha B. Não, o Alpha B não é tão forte. Nenhum dos nossos Alpha Z. Eles seriam amassados pelas pedras caindo. Capitão, eu acho que é uma boa hora para te dar o seu presente de Natal. Um presente de Natal? Agora? O Alpha X. O Alpha mais forte da história. Feliz Natal, Capitão. Bom, venda o canal. Obrigado, Perita. É o presente perfeito no momento perfeito. Não se preocupe, professor. Se o esguicho estiver aqui, nós vamos achá-lo. Capitão, nem sinal dele ainda. É um beco sem saída. Eu vou virar o Alpha X. Eu vou procurar o esguicho na caverna. Ele deve estar por aqui em algum lugar. Capitão, mais tinta. Então siga. O quê? Capitão, acho que achei o esguicho. Desculpa. Desculpa pela tinta. Eu estou um pouco assustado. E quando eu fico com medo, esguicho tinta. Tudo bem, Marujo. Vamos tirar você daqui. Pelas barfas do pirata, as pedras estão caindo em cima da gente, esse esguicho. Eu não estou enxergando nada. Desculpa. Eu e meus tentáculos. Quase. Para baixo do Alpha. Opa. Capitão, o túnel está desmoronando. Quase. Esguicho, entre. Agora vamos embora daqui. Oxonautas, encontramos o esguicho. E estamos saindo agora. Lá vem eles. Por minhas nadadeiras. Tio sabedor. Oh, esguicho. Você de voltação e salvo. É o melhor presente de Natal que eu já ganhei. Nós conseguimos tirar todos da pilha de pedras. O pessoal está todo aqui, capitão. O esguicho era a última criatura desaparecida. Já é Natal? Desculpe, mas ainda não. Professor, todas essas criaturas precisam de um novo lar. Sim, está certo, capitão. E o melhor lugar é no alto do Monte Marinho. Mas como todos vão chegar lá em cima? Algumas delas não conseguem nadar. Hum, acho que podemos levá-los com os alfas. Passaremos por águas perigosas no caminho, capitão. Os alfas não vão aguentar. Capitão, o Alfa-X tem pneus com octosucção. Ele deve conseguir subir o Monte Marinho e ficar na superfície com a água em qualquer velocidade. Octonautas, acho que é melhor usar os alfas X para levar todos para o topo do Monte Marinho. Todo mundo pronto, pessoal? Prontos. E aí atrás? Prontos. Desguicho? Pronto. Bom, então vamos lá. Temos que chegar ao topo deste Monte Marinho a tempo para o Natal. Não, ainda não. Passamos pela pilha de pedras, capitão. A correnteza está ficando mais forte. É hora de escalar. Quase. Ative os pneus com octosucção. Sim, capitão. Pneus com octosucção ativados. Pneus com octosucção ativados. Agüentem aí. Vamos testar esta sucção para valer agora. Pneus com octosucção ativados. Vamos testar esta sucção. Vamos testar esta sucção. Vamos testar esta sucção. vai ser bem difícil. Todos vocês, segurem firme. Estamos prontos, capitão. E lá vamos nós, para o topo. Poctonautas, carabujo ao mar. Eu te ajudo. Peguei você, Marujo. Obrigada. Maravilha. O Quase pegou o caramujo do mar. Oh, não. A correnteza pegou o Quase. Capitão, isto atira cabos de resgate. Entendido. Pegamos o Quase e o caramujo. Se segura, Marujo, já é Quase Natal. Obrigada. Quase lá. É, mas não vamos chegar a tempo para o Natal. Capitão, acho que vai gostar de testar aquele botão verde. Ele ativa a gosma escorregadia. Pensando bem, nós podemos escorregar na gosma. Parece um tremor na neve. Que tal uma música de Natal? Deixa comigo, Capitão. Se segure, pessoal. Conseguimos. Rápido. Vamos preparar todas as coisas para o nosso Natal. Que tal? Perfeito. Agora está parecendo o mesmo Natal. Sim, professor. E todos são os salvos. E estamos todos juntos. Já chegou o Natal? Bom, deixe-me ver. É, agora. Finalmente, oficialmente, Natal é Natal. Natal é tempo de união Com família e amigos Nós damos as mãos Batas! Tem toco! Nadadeiras! Estamos todos juntos. Natal é magia Comemorar com alegria É com você, Caramujo! Nadadeiras! Batas! Batas! Estala as garra! Estala, estala! Vá palmar! Palma, palma! Balança as barbatanas de novo Vá destala! Palma, balança as barbatanas de novo Palma, balança as barbatanas de novo Braços pro alto Os dois, os dois, os dois, os dois! Chegou o Natal? Vem comemorar Bata o pé Bata, bata Pule como o vegemau Pula, pula Nade pra direita Nada, nada Nade pra esquerda E lá vamos de novo Bata, pula E nada de novo Bata, pula E nada de novo Braços pro alto Os oito que tem Já é Natal Vem comemorar Só tem uma coisa que falta fazer Feliz Natal, pessoal Feliz Natal! Tens razão Tens razão, está muito frio, Vitor Acreditas que estes pinguins imperadores estão aqui desde que o inverno começou na Antártida? Tipo? A sério, cabo aos papais pinguins manterem os ovos quentes até eclodirem O que é que amamos? As mamães pinguins estão no oceano à caça de comida para a sua família Mas ainda têm uma longa viagem de volta Espero que elas voltem depressa É, eu também Estou a ficar aborrecido aqui parado há tanto tempo Podemos estar aborrecidos, com fome e cansados Mas somos pinguins, imperador Fazemos tudo o que é preciso para manter os nossos ovos em segurança Certo, pais? Certo! Não vos consigo ouvir Certo! Shalenton chama Alfa 1 The Key Network Os ovos de pinguins estão bem e os papás estão cheios de força Muito bem, Shalenton Parece que a temperatura está a aumentar A primavera está a chegar Os ventos acalmaram e... Hã? Que barulho foi este? Segue-me! Rápido, rápido! Ah! Filhotes de pinguim! A arranhar a casca porque vão eclodir Vamos lá contar ao Capitão Paulo Polar as nossas notícias emocionantes Eclodiram? Mas que boas notícias, Shalenton Os ovos de pinguins já eclodiram E isso significa que as mamãs podem regressar a casa Como estão as mamãs pinguim, Peppa? A nadar, Capitão Veja! Estão à caça de comida para poderem alimentar as suas famílias Incrível! Olha para aquela resistência e velocidade Os meus primos pinguins são excelentes nadadores Conseguem nadar em profundidade mais do que qualquer outra ave Dashi, quase! Está na hora das mamãs regressarem a casa Como está a correr a pesquisa? Está a correr muito bem, Capitão Estou a recolher imagens dos hábitos de caça dos pinguins Que nunca ninguém viu antes Uau! Olha só para elas! Rodopim, andão de piruitas Também estou a captar imagens do Quasi que nunca ninguém viu Peço imensa desculpa Tu estás bem? Já! Pronto para voltar a repetir Eu ainda sou nova nisto O meu primeiro mergulho? O meu primeiro mergulho enquanto mãe É a primeira vez? Tu nadas como uma profissional Achas que sim? Sinto-me tão barriguda e desengonçada É a nossa última refeição antes da viagem de regresso a casa Por isso temos de comer bastante Com licença Parece que as mamãs pinguins já acabaram de comer E estão prontas para regressar a casa Pois é melhor chegarmos lá antes delas Algo me diz que vai ser um grande espetáculo Vejam! Viram aquilo? Aquelas pinguins são mais rápidas que balas de canhão Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Já chegou? Capitão Paulo Pular para Alfa I As mamãs pinguins já estão de regresso a casa Nem todas Está a faltar uma Tens razão, companheiro Onde é que está a pinguim que me deu uma boleia? Ainda deve estar debaixo de água Nunca se atrasaria de propósito As mamãs pinguins sabem quando é hora de regressarem Estão a ver? Deve ter acontecido alguma coisa Ela pode precisar de ajuda Dashi, mergulha com o Alfa S agora Os pinguins imperador só conseguem suster a respiração durante 20 minutos Então é melhor sermos rápidos Ali, capitão Bom trabalho, Dashi Pepe, vamos trazê-la para dentro Vá, com calma Estes pinguins são muito mais pesados do que tu, Pepe Ela é um pinguim imperador O pinguim mais alto e mais pesado de todos E parece que partiu a pata e torceu a barbatana O que é que aconteceu ali em baixo? Lembro-me de nadar até à superfície Mas bati contra um bloco de gelo E depois, quando acordei, vocês tinham-me salvo Agora tenho de voltar para casa Tu precisas de descansar A minha família está à minha espera Não vão esperar muito mais tempo Nós próprios vamos levar-te até eles Oh, obrigada O vento está mais forte Acho que vem aí uma tempestade, capitão Algum sinal das outras mamães pinguim? Não consigo ver nada nestas condições O gelo está a atrasar-nos Octonautas, por precaução, visto o equipamento de neve Estou um passo à sua frente, capitão Capitão Paulo Polar para a Alfa I Consegue encontrar-nos uma rota longe destes ventos gelados? Virem para a Noroeste na próxima montanha de gelo Por aí será mais fácil Recebido Obrigado, Night Quick Parece que estamos a ganhar velocidade Em breve estará junto da tua família Estou a chocar contra muitos pinguins O que é que aconteceu? O gelo está a começar a ceder Tenham cuidado Octonautas, abandonar o Alfa S Agora Capitão Com mil barbatanas Nada é aborrecido na Antártida Deixou-nos preocupados, capitão Eu estou bem Mas não posso dizer o mesmo do Alfa S É melhor ativar o Octo Alarme Octonautas, aos vossos postos Que estranho Por um menos pareceu-me ter ouvido o Octo Alarme A minha Octobússola congelou E o Octo Alarme não funciona Alfa I, respondam Respondam, Alfa I Pelos meus bigodes e pelas outras partes do meu corpo Não podemos ficar aqui fora ao frio Não te preocupes Vamos aquecer levando a Perdita para casa E para que lado é que isso fica? Não faço ideia E o mapa não funciona A minha casa é por ali Ela tem razão Os pinguins imperador conseguem encontrar o caminho de volta à casa Sem um mapa nem uma bússola Mesmo no meio de um nevão Octonautas, vamos a isto O que é isso? O que é isso? Música Então, e a mamãe, papá? Já não falta muito, meu querido? Não falta mesmo. Vejam. Música Mamãe? Mamãe? Estamos aqui! Onde é que tu estás? Eu quero a minha mamãe. Nós ajudamos de encontrar a tua mãe. Diz-nos como é que ela é. O mais importante é como é que ela soa. Cada família de pinguins tem um chamamento próprio que é apenas usado por eles. Reconheceria o chamamento da minha mulher em qualquer lado. E ela não está aqui. Não é a única que está desaparecida. Onde está o capitão? Achava que a equipe ia regressar com as mamães pinguim. Daquipirita para o Alfa S. Alô? Ninguém responde. Espera, estou a ouvir qualquer coisa. Também eu. Hum, parece o chamamento de um pinguim imperador. Misturado com o ruído de urso pular? Ah! Meus queridos! Estou aqui! Ligaduras! Tu estás bem, querida? Ah, sim! Graças aos Octonautas. Nunca teria conseguido se não fossem eles. E que tal um abraço à mamãe, Peknotte? Esta é a tua mãe. Oh, o meu ovinho está tão crescido! Capitão! O que é que se passou? Havia asas e neve e uma falésia no gelo. Fico contente por estarem todos bem. Mas, onde está o Alfa S? Conta-lhe tu, companheiro. Eu? Por que é que tenho de ser eu? Eu não lhe vou contar. Receio que o Alfa S esteja no fundo de uma falésia no gelo. Perita, não achei que levasse isso tão a sério. Nós vamos arranjar uma solução. Vai ser uma bela aventura recuperar o Alfa S nessa falésia. Mas, primeiro, que tal um chocolate quente? Boa ideia, quase. Podes fazer o meu com extra marshmallows. Fico tão feliz por nos fazer uma visita ao Octomódulo, Orson e Ursa. Tio Pau Pilar, podemos mostrar ao Pepe os nossos novos crachás de escoteiro? Claro, meninos. Pepe, os meus sobrinhos têm trabalhado bastante. Observa. Este é o crachá de encontro-estrelas. Aprendemos a guiar-nos usando a estrela polar. E ganhámos este crachá para aprendermos como fazer um abrigo com a neve. E acho que vais gostar imenso do próximo, Pepe. O crachá de curativos com alga do mar. Aprendemos como fazer um curativo usando apenas algas. E podemos praticar no narval a sério. Bom trabalho, meninos. Mas há muitos crachás que ainda não conseguimos. Mas vamos conseguir obtê-los todos. Tal como tu, Tio Pau Pilar. Bom, na verdade, eu não tenho todos os crachás de escoteiro polar. Ai, não? Sério? Tu tens a certeza? Há um crachá que está constantemente a escapar-me por entre as mãos. Lembro-me da primeira vez que vi uma morsa em apuros. Oh, doi-me a barbatana. Mas quando oficia minha ajuda... Oh! Afasta-te, pequeno urso polar. Nós, as morsas, tratamos disto. Oh! Mas não desisti. Estou preso nestas pedras. Será que posso ajo... Afasta-te, morsa em perigo. E aconteceu o mesmo de todas as outras vezes. Estava só a tentar... Oh, oh! E então nunca consegui obter o meu crachá de assistência às morsas. Mas agora, está na hora de vocês obterem o vosso próximo crachá. Este aqui é por conseguirem nadar por entre obstáculos feitos de gelo. Vamos lá! Boa sorte, meninos. Eis o vosso desafio. Nadem por entre o labirinto de obstáculos em menos de cinco minutos. Aposto que consigo fazer isso em quatro minutos. Então eu consigo fazê-lo em três. Então vamos, às posições. Preparar. Eu acho que é alguém a pedir ajuda. E parece que o som vem do outro lado destes icebergs. Vamos lá, meninos. Sigam-me. Esta pode ser uma verdadeira emergência polar. E estas patas estão prontas para ação. Não tenham medo. Nós somos escuteiros polares. E estamos aqui para responder ao vosso pedido de ajuda. Nós não queremos ajuda. Queremos as nossas mães. Não se preocupem. Nós vamos ajudar-vos. Ajudar-nos a encontrá-las? Não, não. Queremos que sejam elas a encontrar-nos. É por isso que estamos a fazer estes sons. E o que são vocês, afinal? Nós somos morsas, é claro. São demasiado pequenos para ser morsas a sério. As morsas são grandes. Com presas grandes e afiadas. Estas são filhotes de morsa. Oh, então são bebês. Mas continuamos a ser 100% morsas. Percebido. E onde é que foram as vossas mães? Foram procurar comida, mas saíram há muito, muito tempo e agora temos fome. Muita fome. Mesmo muita fome. Hum, vejamos se conseguimos avistar as vossas mães. Por que razão não vão à procura delas? Estamos demasiados fomeados para nadar. Além disso, as nossas mães disseram para esperarmos aqui e não nos mexermos. Por isso não nos vamos mexer. O iceberg está a mover-se rapidamente. As nossas mães disseram para não sairmos de cima deste iceberg. Mas não disseram o que fazer se o iceberg se mexesse. Já sei o que fazer. Meninos, podem... Ativar o auto-alarme. Octonautas, para o quartel general. Octonautas, os meninos e eu estamos em cima de um iceberg em movimento com três filhotes de morsa. Os filhotes estão demasiados fomeados para conseguirem nadar. E nós ativamos o auto-alarme. Temos de levar os filhotes de morsa para um local seguro. Capitão, localizamos o seu iceberg. Estaremos aí o mais depressa com... Com mil bigodes. Estão na roda de colisão de outros dois icebergs. Oh, não. Quando os icebergs colidirem um contra o outro, vocês vão ficar esmagados. Quase. Peppa, levem o Alpha S e venham ter connosco o mais depressa possível. E tragam qualquer coisa para os filhotes de morsa comerem. E eles têm mesmo muita fome. Vitor, tu e os vejimais podem ajudar-me a preparar uns biberões com papa para as morsas bebês. Nós vamos a caminho, Capitão. Para o Alpha S, companheiros. Temos de alcançar aquele iceberg e depressa. Pronto para fazer uns biberões com papa para as morsas bebês? Tomado. Super, super. Tchau, papas ou mais? Tchau, tchau. Tuba, tuba. Aquela iceberg está cada vez mais perto. Mas e há perto? Coloquem-se atrás de mim, meninos. E agora está ainda mais perto. Agarrem-se bem, meninos. Isto vai tremer um pouco. Muito bem, meninos. Cuidado. Apanhei-o. Meninos, todos para trás. Vão pular para quase. Ainda estão muito longe. Estamos mesmo por baixo do iceberg, Capitão. E parece que vocês estão presos mesmo no meio dele. E estamos a ficar sem espaço. Usa a broca de gelo para abrir uma passagem. Este gelo mal levado é muito espesso. Liga o aquecimento quase. Assim a broca vai conseguir derreter o gelo. A ligar o aquecimento. Assim é mais rápido. Aguentem, Capitão. Não se preocupem. A ajuda vem a caminho. Estamos a ficar mesmo muito apertados. A mãe segura-me a barbatana sempre que eu tenho medo. Gostava que alguém me segurasse a barbatana. Anda, agarra na minha mão. Obrigado. Assim está melhor. Quase. Vem uma boleia, companheiros. Chegaste mesmo a tempo, quase. Vá lá, meninos. Todos para dentro do OVS. Ativar biberões. E agora, só temos de encontrar as mães deles. Talvez tenham regressado ao labirinto de icebergs. Por isso, vamos começar por lá. Waldo? Onde estás? Capitão! Waldo? Onde estás? Onde estás? Onde estás, Waldo? Onde estás tu, Waldo? Otto? Waldo? O que é isto? Com licença. Acho que vos posso ajudar. Não me parece. Eu cá também não. Uou. Calma, senhoras. Meninas, não gosto do aspecto deste aqui. Cá vamos nós outra vez. Mãe! 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 Otto, cá estás tu? Cá estás tu? Oh, meu querido. Oh, meu querido. Nós esperámos mesmo muito tempo. Mas fomos arrastados por um iceberg mesmo muito grande. E depois o Capitão Paulo Polar e os seus amigos salvaram-nos. Hã? Ele até tem ar de herói, não acham? Meninas, como lhes vamos agradecer por terem salvo os nossos meninos? Abraço. E cá está eu. O crachá de assistência às morsas. Muito bem, tio Paulo Polar. Diga a... Parece bom. Ótimo. Agora, me diga quantas nadadeiras eu estou mostrando. Duas? Isso mesmo. Você está muito saudável, peixinho. Próximo. Ah, não. Deixa eu dar uma olhada nisso. Não se preocupe. Meu nome é Pepe. Eu sou octonauta e médico. Eu ajudo criaturas que estão feridas e doentes. Se deixar eu fazer um curativo, vai se sentir melhor. Ah! Novinho em folha. Essas águas do Ártico são frias. É melhor eu voltar para o octomódulo para me aquecer. Ups. Minha maleta. Ah, não. Eu tenho que encontrá-la. Ahá. Ah, é só uma ostra. Eu sei que está aqui embaixo em algum lugar. Uma morsa. E está usando seus bigodes para encontrar ostras. Ah! Talvez ele possa me ajudar a encontrar minha maleta médica. Ah, obrigado. Eu estou... Que ostra. Que ostra esquisita. Eu acho que o chefe vai gostar disso. Ei! Espere! Volte aqui! Não é ostra. É minha maleta médica. Capitão! Pode falar, Pepe. Capitão! Minha maleta médica foi levada... Por uma morsa. Quase. Ative o octoalerta. Octonautas, para a base de lançamento. Octonautas, será que alguém imagina por que uma morsa levaria a maleta médica do Pepe? Ele deve ter pensado que era uma ostra. Sim! Eles amam comer ostras, Capitão. As minhas bandagens de remédios estavam lá. Sem a minha maleta, eu não poderei ajudar nenhuma criatura. Não se preocupe, Pepe. Nós vamos encontrar essa morsa. Vamos marchar até aquela montanha de bigodes e pegar a sua maleta de volta. Iaú! Pepe, quase para o Alfa A. Abra o octo escotilha, perita. Deixa comigo, Capitão. Morsa bigoduda logo à frente! Acho que estamos em uma colônia de morsas, que é onde elas vivem. Iaú! Tem muita morsa aqui! Se sua maleta estiver ali, vamos encontrar. Como vai? Eu acredito que houve um mal entendido. Vejam. Ei! Vocês não são morsas. Acertou, colega! Somos octonautas! Esta colônia é nossa. Só entram morsas. Calma, amigo. Nós só queremos... Muito bem. Vão embora. Vão embora. Vão embora. Por favor, não fique nervoso. Nós queremos... Aproveitem o mergulho. E fracasso o plano de marchar até lá. Eu não estava preparado. Para trás, morsas com escorbuto! Deve haver um outro jeito para conseguirmos entrar na colônia de morsas. E aí? Splash! Todos nós caímos na água. Morsas não gostam de compartilhar seus espaços com outras criaturas. Parece que quem não é morsa não vai conseguir entrar. Mas se a gente parecer uma morsa e agir como uma morsa... Talvez a gente consiga se infiltrar. E encontrar a minha maleta. Perita, vamos precisar da sua ajuda. Deixa comigo, capitão. Octonautas, a Operação Octomorsa começa agora. Vamos, peça. Acha que essa fantasia que a perita fez vai enganá-los? Para tentarmos recuperar a minha maleta, tudo vale a pena. Justamente. Responda, Sheldon. Aqui é o Polar. Estamos chegando na colônia de morsas agora. Excelente. É muito importante agirem como morsas, tá bom? Não se sintam intimidados. E deve ser um cara novo. Morsas se cumprimentam soprando uma na cara das outras. Sopre de volta ou vão achar que estão sendo grosseiros. Ou... É o máximo que consegue? Precisamos soprar mais forte. Vamos lá. Um, dois, três. Assim está bem melhor. Prazer em conhecê-lo. Se tiver ostra sobrando, leve para o chefe. Ele está com fome. Todos estão dividindo a comida com ele até que melhore para sair sozinho. Está bem, obrigado pela dica. Está funcionando. Já estamos dentro da colônia. É um dos adesivos do Pepe. Acho que estão chegando perto. Fiquem de olhos abertos. Nhao! Está pisando na minha cauda. Desculpa. É que é difícil, porque eles ficam empurrando a gente. Ah, comportamento típico de morsas. Elas adoram ficar aconchegadas, todas bem juntinhas. Aconchegadas não é a palavra que eu usaria. Assim está bem melhor. Não se distraiam. Ei, o que é isso? Você é novo aqui? Foi essa morsa mesmo que pegou a minha maleta médica. Vamos lá, Sheraton. Tem uma morsa bem brava vindo na nossa direção. Águas-vivas, saltitantes. Um desafio entre morsas. Ele quer ver quem é maior e mais forte. Se quisermos que ela conte pra gente onde está a maleta, vamos ter que aceitar esse desafio. Podemos ser maiores e mais fortes que ele. Sobe no meu ombro, capitão. Maior! Você está bem, Pepe? Eu estou bem. Tudo bem, tudo bem. Você é maior do que eu achava. Onde está a maleta branca? Maleta branca? Ela é branca e dá pra abrir e dentro dela... Ah, está falando daquela maleta de ostra engraçada que eu achei? Eu dei para o chefe tentar alegrá-lo. E qual deles é o chefe? O chefe provavelmente é a morsa com as maiores presas. Manda ele vir. Cuidado! Quase! Tente voltar para a posição. Não consigo voltar para a posição com você sentado no meu... O que são esses? Inclusos! Ocorram! Capitão, responda. O que está acontecendo? Já conseguiram localizar o chefe? Chellington, não é uma boa hora. Vem aqui! Levem eles até o chefe. Bom, pelo menos eu vou conhecer o chefe. Chefe, 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 chefe! O que vieram fazer na nossa colônia? Expliquem. Desculpe, nós não queríamos incomodar. Estamos procurando a maleta do Pepe. Estão falando daquela estranha ostra branca? É ela, a minha maleta médica. Sua maleta médica? Eu sou a morsa chefe. Ela é minha. Longe de mim criar confusão. Mas esta maleta pertence ao meu amigo Pepe. Acha que pode invadir a minha colônia e mandar em mim? Ah, não. A nadadeira dele. Pare! Não ande assim com a nadadeira machucada. Se não colocarmos uma bandagem nela logo, ela vai piorar e piorar até que você... A minha nadadeira está doendo mesmo. Me conte o que aconteceu. Bem, eu torci outro dia e agora não consigo nem nadar. É por isso que todos trazem ostras para você comer. Você acha que pode me ajudar? Uma nadadeira machucada. Eu preciso da minha maleta médica. Oh, certo. Aqui. Prontinho. Novinho em folha. Ei, obrigado. Já parece bem melhor. Eu não sei o que faria sem vocês. E eu não tenho a menor ideia do que eu faria sem minha maleta médica. Agora lembre-se, não force muito esta nadadeira, hein? Pode deixar. E podem visitar a colônia sempre que quiserem. Eu vos declaro todos morsas honorárias. Querem participar da nossa celebração oficial? Tenho certeza que é este sítio, Capitão. Tenho a certeza, quase. O posto de sinalização de emergências no Ártico Polar fica alguns por aqui. Aham, lá está ele. Vamos lá. Eu vou bater a... Capitão Polar. É bom vê-lo no velho posto, senhor. Quasi, Pepe, apresente-vos o Tracker. Tracker, apresente... Os amigos octonautas? Quer dizer, os octonautas? Eu sou o Quasi. E eu sou o Pepe. Este é o posto de sinalização de emergências. O Tracker é quem manda por aqui. E ele faz um excelente trabalho. Fui treinado pelo melhor. Está com o Capitão Polar. Yep. Antes de ser capitão dos octonautas, treinava ursos escuteiros como eu para os serviços de emergência. Que tipo de trabalho desenvolve aqui neste posto, companheiro? Ok. Esta é a minha estação de escuta. Quando alguém imita um sinal de emergência no Ártico, é meu trabalho ouvi-lo e certificar-me de que eu tenho a ajuda necessária. E é por isso que vamos estabelecer uma ligação entre este posto de emergência e o octomódulo. Para podermos trabalhar em conjunto e ajudar o maior número possível de criaturas. Pronto para testar a ligação? Pronto, senhor. Quem pediu ajuda? Tracker, apresente-te a Dashing. É a nossa perita em computadores a bordo do octomódulo. Muito prazer, Tracker. O prazer é todo meu. Então, como está o sinal? Bom. Ok. É um pedido de ajuda. E o pedido vem de onde? Vem do... Uau, que estranho. O sinal não vem do Ártico. Vem da outra parte do planeta. Da Antártida? Sim. E... Uau. Capitão, o sinal vem de uma velha estação de pesquisa que foi descontinuada há muitos anos. Sim, mas então nem deveria viver lá ninguém. Mas alguém enviou um pedido de ajuda. E alguém vai ter de responder. Tracker, em posição. Sim, senhor. Octonautas, para o quartel-general. Octonautas, a nossa missão é responder a um misterioso pedido de ajuda do outro lado do planeta. Tracker. Certo, senhor. A enviar mapa mundo agora. Cá estamos nós, no Ártico. O pedido de ajuda veio desta velha estação de pesquisa na Antártida. E quem é que vive na estação? O Tracker diz que foi descontinuada há anos. E nunca ninguém se fez ouvir. Até agora, companheiros. Desce. Trançar rota para a Antártida. Tracker, vamos manter-te informado. Fixo. Quer dizer... Certo, senhor. E boa sorte. Tracker terminado. Ativar lançamento. Bem-vindos à Antártida. Octonautas, para o Alfa S. Fizemos todo o caminho do Ártico até a Antártida. Mas, sinceramente, qual é a diferença? Há muitas diferenças, quase. Por exemplo, os ursos polares vivem apenas no Ártico. E os pinguins vivem na Antártida. E vejam só o mapa. O Ártico fica a norte e a Antártida a sul. Quando é inverno no Ártico, é verão na Antártida. O Ártico consiste num oceano de gelo rodeado por terra. E a Antártida consiste numa zona de terra gelada rodeada de água. E ambos são demasiado frios para os gatos. Mas a Antártida é ainda mais fria que o Ártico. A Antártida é o lugar mais frio da terra durante todo o ano. Tenho os picotes a tremer só de pensar nisso. Chocolate quente? Isso vai aquecer-me. Obrigado, Vitor. O que foi aquilo? Não sei ao certo. Seja o que for, estamos cercados. E um deles vem direitinho a nós. Pepe? Ujo! Octonautas, este é o meu primo, Ujo. Ele é um pinguim da Délia. O que estás tu a fazer aqui? Estamos a fazer a nossa grande viagem anual pelo mar até os nossos ninhos em terra. Deve ser uma viagem difícil. Não? Mas vi montes de coisas fantásticas pelo caminho. Olha a forma linda deste bloco de gelo. Oh, Ju! Por favor, não te afastes do resto do grupo. Mas vejam quem é que eu encontrei. Primo Pepe! É tão bom ver-te. Quem me dera ter tempo para conversar. Nós temos de ir para os nossos ninhos. E depois de tanto nadar, ainda temos muito que caminhar em terra. Eu compreendo. Adeus, Ujo. Boa viagem a todos. Obrigado, Pepe. Manda cumprimentos nossos à tua família. Ah, vocês pinguins fazem com que a Antártida pareça mais acolhedora. Atenção! Está na hora de levar o alfa-S para a terra. Senta-se confortavelmente. Temos uma longa viagem pela frente. Estamos a chegar à estação de investigação no gelo. Olhos bem abertos, amigos! É difícil ver alguma coisa com tanta neve. Sabem uma coisa, companheiros? Com todo este vento e neve, a estação pode ter desaparecido sem deixar rasto. Capitão, uma luz a piscar mesmo em frente. Acho que encontramos a estação de investigação. Vejamos se há alguém em casa. Com todo este vento e neve, é fácil ficarmos perdidos. Por isso, agarrem-se todos a esta corda. Assim iremos matê-los juntos. Estão todos prontos? Espera! Onde é que está o meu... Obrigado, companheiro. Até logo! Muito bem, Ortonautas! Vamos em frente! Olá! Oh, ninguém responde! O que será aquilo? Vejamos o que isto faz! Octonautas! Venham comigo! O que será que nos espera aqui dentro? Que barulho estranho é este? Seja lá o que for, vem daqui de dentro! É uma espécie de gravação. O chão está torto! Talvez todo este vento e neve tenha acabado por enquanto. Não se aclinar a nave! Vejam! Uma chávena de cheio! Escoito! Com apenas uma dentada! Alguém teve de o comer e fugir! E alguém tem andado a preencher todos estes cadernos! Cada vez mais perto, está bastante mais alto. Deve estar mesmo por debaixo do gelo! O que foi aquilo? Temos de sair daqui! Vamos! Agarrem-se! Estão todos bem? Estamos bem, Capitão. Mas continuamos sem saber quem pediu ajuda. Veja, Capitão! Pegadas! Estas pegadas dizem respeito a uma raposa do Ártico. Mas isso não faz sentido, Capitão. As raposas do Ártico não vivem na Antártida. Vejamos onde vão dar. Eu não acredito! Professor Nedquick? Eu não acredito! Polo Polar! Foi você que pediu ajuda? Sim, sim! Começava a pensar que ninguém viria ajudar-me! Octonautas, este é o professor Nedquick. Quando eu era um jovem urso escuteiro, ele ensinou-me a fazer investigação de campo no Ártico. E ainda bem que te lembras daquilo que te ensinei! Como reconhecer pegadas. Como ouvir sons imperceptíveis. E... Como te esquivares às minhas bolas de neve! Muito bem, Polo Polar! Obrigado! Mas o... O que faz o senhor tão longe de casa, professor Nedquick? Vim fazer investigação na Antártida. Há já alguns anos. Ninguém sabia que ainda cá estava. O meu rádio avariou-se há muito tempo. Mas não podia partir. Estou prestes a fazer uma descoberta fantástica. Mas em breve estará perdida. Perdida? Porquê? Sigam-me! Rápido, rápido! Foi por isto que pedi ajuda. Apercebi-me que o gelo estava a movimentar-se e a puxar a estação para dentro desta fenda enorme. E quando cair... Todo o seu trabalho vai com ela. E desaparece para sempre. Como podem ver, pode cair a qualquer momento. Não há tempo a perder. Perita? Vamos tirar esta estação daqui antes que consiga dizer centenas e crocantes. Oh, senhoras congeladas. Octonautas, vamos a isto! Ativar os pigões de neve! Obrigado, Octonautas! Salvaram a estação e o trabalho da minha vida. Agora posso mostrar-vos a minha fantástica descoberta. Sigam! Rápido, rápido! Fico sempre entusiasmado com a oportunidade de investigar um som novo estranho. Quando cheguei à Antártida, descobri isto! O som? Bloop? Mas o quê? Ou quem será responsável? É a verdadeira questão. Localizei a fonte do som para lá da camada de gelo, quando finalmente descobri que o Bloop misterioso foi feito por... O polvo Bloop gigantesco! Não! O gigantesco Bloopzilla! Não! O monstruoso Bloop Proceronte! Não, não! O som Bloop é feito por gigantescos terramotos polares! Terramotos polares? Sim, sim! É o som que o gelo emite quando se parte! E quando se move! Muitos parabéns, professor Netwick! Mas que grande... Shhh! Ouçam! Ouviram aquilo? Não gostaram! Receio que não tenhamos a sua audição de Raposa do Ártico! Ah, sim! Pronto! Ouçam pelas colunas! Ah, sim! Agora já ouço! Mas... O que é? Parece o bater de muitos pezinhos pequeninos! Não, não! Não é bem o bater! É um sapatear! Um sapatear? Mas quem é que faria isso? Os meus primos! Os pinguins da Delia! Eles sapateiam! Já estão a voltar! E podem ir na direção da falésia de gelo! Capitão! Com tanto vento e neve, os meus primos podem ver a falésia tarde demais! Eles podem cair! Temos de conseguir avisá-los! Octonautas! Para o Alfa S! Capitão! Os foguetes estão preparados! Devem ser suficientemente brilhantes para que os pinguins os consigam ver mesmo por entre a Muito bem, perita! Agora, só temos de os lançar no momento certo! Desce! O radar indica que os pinguins estão perto da falésia! Muito bem, Pepe! Vamos lançar os foguetes! À minha contagem! Três! Dois! Um! O que é aquilo? Viram aquelas luzes? Atenção, pinguins! Daqui falou o vosso primo, Pepe! Oh, é o Pepe! O que é que ele disse? Por favor, fiquem onde estão e não deem nem mais um passo! Ou vou cair numa falésia de gelo! Parem todos! Obrigado, Pepe! Vamos ficar onde estamos! Mas ainda temos de conseguir chegar aos ninhos! Há alguma forma de eles passarem à volta da falésia? A falésia tem quilómetros de comprimento! Dar a volta demoraria muito tempo! Capitão! Estão todos muito cansados da sua longa viagem desde o mar até aqui! Se tiverem de caminhar mais para atravessar a falésia, nem todos vão conseguir! Então temos de encontrar uma forma de os fazer passar por cima desta falésia! Uma ponte talvez funcione! Mas uma ponte feita de quê? Neste sítio não há mais nada a não ser neve e gelo! E é preciso mais do que isso para construir uma ponte! Preciso de algo que me aqueça! Ah! Olha! Está tanto frio que o chocolate quente congela assim que sai do termo! Quase! Tu és um gênio! Ai, sou? Capitão, já sei como vamos conseguir fazer uma ponte! Primeiro, abrimos um túnel por entre o gelo E o calor da broca vai derreter o gelo ao longo do caminho E depois, à medida que a água vai escorrendo através da fenda, acabará por congelar Tal como o meu chocolate quente! Octonautas, vamos construir uma ponte de gelo! Agarra-se, mãe! Agarra-se, mãe! Então, vocês estão todos bem? Sim, capitão! Creio que estamos cá todos! A não ser... Esperem lá! Onde está o Uchu? O Uchu! Olá, Pepe! Olha só estas formações de gelo! E aqui em cima, o gelo é muito maior! Tens de continuar a subir a ponte, depressa! Sim! Rápido, rápido! Nunca se sabe quando pode haver um novo terremoto! Anda lá, Uchu! Não há tempo a perder! Fala lá, depressa! Ok! Boa caminho! Terremoto! O Uchu! Ai! Estou a ouvir um barulho de alguém pendurado no gelo! Sim, sim! É sem dúvida o som das barbatanas de um pinguim! Ele está vivo! Como é que o tiramos dali? Se ao menos conseguíssemos voar! Pobre Uchu! Não se preocupem, pinguins! Nós vamos salvá-lo! Octonautas! Um de nós terá de ir lá abaixo! Estou pronto para ir, capital! Eu também vou! O Uchu pode estar magoado e a necessitar de cuidados médicos! De acordo! Pepe, o resto da equipa vai fazer-te descer até ao Uchu! E vamos puxar-vos aos dois e em segurança! Está prometido, companheiro! Octonautas, preparem a corda de salvamento! Deste lado, tudo pronto? Pronta! Pronta! Pronto! Pronto! Muito bem! Vou descer! O Uchu! Consegues ouvir-me? Consegues ouvir-me? Pepe? Estou aqui embaixo! Fiche! Eu já estou a caminho! Mais corda, capitão! Eu caí mesmo até ao fundo? Não, tiveste sorte! Aterraste-te numa saliência! Estás ferido? As minhas brabatanas estão bem, mas não consigo mexer o meu pé! Aguenta! Já estou quase a chegar! Pepe! Uchu! Puxem! Mantenham as vossas posições! Pepe! Tu estás bem? Bem, capitão! Estou um pouco pendurado! Eu Uchu também! Apanhaste-me! Sim! Eu apanhei-te! Capitão! Podem puxar-te! Muito bem, Pepe! Octonautas! Puxem a corda devagar! Bom trabalho, Octonautas! Especialmente tu, Pepe! Eu nunca vi barbatanas assim tão rápidas! Estava só a fazer o meu trabalho! E agora, o teu pé precisa de um peso a sério! Está na hora de terminarmos a nossa viagem até aos ninhos! Oh, não! O Uchu não devia mexer o pé durante mais uns dias! Acho que podemos ajudar com isso! Em frente, a sapatear! Adeus! Adeus! Então, esta coisa é assim muito rápida! Vamos lá descobrir, companheiro! Fantástico! Bem, professor Netquik! Pronto para voltar ao trabalho? Oh, sim, sim! Mas receio que esta velha estação tenha os dias contados! Hum, o que achas, Prita? Bem, está a precisar de um arranjo! Por isso, vamos arranjá-la! Dime umas... Oito semanas e dois dias! Isso é fantástico! Fantástico! Ainda bem que gostou! Chamei-lhe o Alfa I! O I é de Iceberg! Coloquei-lhe painéis solar e este sistema de captação de energia eólica! Toda a estação está sobre lagartas! Para que possa ser movida no caso de se abrir alguma fenda! Mas não é só isso! Força! Fala subir, Dashi! Estas pernas podem elevar a estação caso a neve fique muito espessa! Ha! Incrível! Se gostou do exterior, vai adorar o interior! Venha ver! A sua própria máquina de chocolate quente! Pronto lá! Busca, passe, passe! Mas essa não é a única novidade! Montámos um sistema de comunicação especial! Desce! Aqui poste sinalização de emergências no Ártico Polar! Fala, Tracker! Tracker, apresento-te o professor Ned Quick, da Estação de Investigação da Antártida! Também conhecida como a Alfa I! Prazer em conhecer-te, Tracker! Oh, ouçam! Um som novo e misterioso! Também estou a ouvi-lo! Mas o que é ou quem será o responsável? Essa é a verdadeira questão! Oh! Creio que é o som do gigantesco bebedor de chocolate quente! Ups! Desculpe! Bem, professor, agora que o mistério está resolvido, que tal uma bela caneca de chocolate quente? Oh, sim, sim! Sim, por favor! Também quero! Eu já vi a outra! Bom trabalho, Brita! Olhem só! Bem ali! É um tubarão-baleia! Parece que chegamos bem na hora! Tubarões-baleia só mergulham a grandes profundidades uma vez por dia! Quero muito saber o que ele faz aqui embaixo! Ele está descendo, Capitão! Vamos atrás, então! O que é o tubarão-baleia só mergulha até aqui? O tubarão-baleia só mergulha até aqui! Pelo crio? Sim! São pequenos camarões que os tubarões-baleia comem! Vamos dar uma olhada de perto? Sim! Eles são poderosamente pequenos! Vamos usar o octobinóculo, quase! Vamos tornar esses pequenos crios grandes! Ativem o octobinóculo! Por minhas nadadeiras! Hum! Fascinante! Uau! Fantástico! Ei! Tem alguma coisa brilhando ali! O que será que é? Por minhas nadadeiras! Um tubarão-gigante! Está falando comigo? Espere um minuto! Meu octobinóculo! Ei! Você não é um tubarão-gigante! Você é minúsculo! É! Eu escuto bastante isso! Eu sou pequeno e eu brilho! Mas eu ainda sou um tubarão! Qual é o problema? Tem alguma coisa presa nas minhas costas! Eu não consigo tirar! Está difícil nadar! Não se preocupe! É só um pedaço de concha espetando suas costas! Eu vou te ajudar! Eu sou médico! Eu ajudo qualquer criatura que esteja ferida ou doente! Não importa qual... Preste atenção, Pepe! Tem um tubarão-baleia se aproximando! Tubarãozinho! Cadê você? Eu preciso ajudá-lo! Eu preciso encontrá-lo! Capitão, eu encontrei um tubarão minúsculo e havia uma concha presa nas costas... Oh! Fale devagar, Marujo! O que foi que você viu, Pepe? Um tubarão! Um minúsculo tubarão brilhante! Ele está ferido! Precisa de ajuda! Mas as ondas do grande tubarão-baleia jogaram ele para o fundo e eu não sei onde ele está! Muito bem! É melhor encontrarmos ele! Vou ativar o octoalento! Octonautas, todos aos seus postos! Octonautas, tem um tubarão lá fora que precisa de ajuda! Pepe, me fala, como era o tubarão? Bom, ele era minúsculo, do tamanho da minha nadadeira! Nunca ouvi falar de um tubarão tão pequeno! Bom, existem tubarões de todos os tamanhos! Na verdade, há os gigantescos tubarões-baleia como os que seguimos hoje! E há os tubarões bem menores! Mas nenhum dos meus antigos livros menciona um tubarão tão pequeno quanto o que descreveu! Viu? Seus olhos devem ter te enganado, Pepe! Gente, eu sei o que eu vi! Era um tubarãozinho minúsculo! E se ele foi jogado para o fundo, temos que procurá-lo em águas mais profundas! Vamos lá! Temos que achar um tubarão minúsculo! Polar desligando! E como vamos encontrar qualquer coisa naquela escuridão? O Pepe disse que o tubarãozinho brilha! Então vamos desligar nossas luzes e procurar qualquer coisa brilhante lá fora! Pelas barbas do pirata, parece que estamos no espaço sideral! Cada uma dessas luzes é uma criatura marinha diferente! Uma delas deve ser o tubarãozinho! Mas se ele foi arrastado até aqui, ele provavelmente não foi parar muito longe! Nós temos que nos dividir, mas tomem cuidado! É tão escuro aqui que é fácil se perder! Trajes de alta profundidade! Sim, sim, capitão! Desculpe, você é um... Você não é um tubarão minúsculo, não! Você é um anglerfish! Você está certo, cara! Esses não são tubarões minúsculos, com certeza! Ah, é só uma água-viva, cintilante! Oh, este aqui é bem claro! Ah, não! É um peixe borboleta! Cadê você, hein, tubarãozinho? Onde eu estou? Pepe chamando o capitão polar! Eu acho que acabei me separando do grupo! Onde vocês estão? Alguém está me ouvindo? Ah, não! Meu rádio não está funcionando! Eu devo estar muito longe dos outros! Oh! Ali está o tubarão-lanterna! Ah, não! É bem maior! E bem mais brilhante! E está vindo direto pra cá! Pepe! Quase! Por que você está de ponta cabeça? Eu não estou de ponta cabeça! Você é que está de ponta cabeça! Você está errado, cara! Ah? Ah, vamos! Pepe! Precisamos encontrar os outros octonautas! Mas ainda não encontramos o tubarãozinho! Pepe! Nós fomos atrás de várias criaturas estranhas! A verdade é que às vezes conseguimos encontrá-los e às vezes não! Mas ele precisa da nossa ajuda! Bem, se não encontramos o Capitão Polar e os outros, nós também vamos precisar! Tá bom! Vamos ficar juntos! Eu procuro o tubarãozinho e você procura os octonautas! Chellenton, você viu o Pepe ou Quase? Não, só muitos peixes brilhantes! Mas nenhum tubarãozinho! Pepe! Quase! Responda! O rádio deles parou de funcionar! Tomara que não estejam perdidos! Só espero que... O que é aquilo? Espere por mim, Capitão! Um tubarão minúsculo! Que bom que viram meu brilho! Eu tô tão feliz por terem me encontrado! Tubarões-lanterna usam suas luzes para se encontrar! Fascinante! Bom, nunca vimos um tubarão tão pequeno quanto você! Todo mundo fala isso! Esta concha nas minhas costas está me incomodando muito! Podemos te ajudar com isso! Bom, não eu, mas o nosso médico! Ele se chama Pepe! O Pepe? Ele é meu amigo! Cadê ele? Bom, ah, infelizmente ele está por aqui! Em algum lugar! Temos que achá-lo! Eu consigo enxergar bem no escuro! Eu posso ajudar vocês a procurá-lo! Mas está ficando difícil nadar com essa concha! Não se preocupe! Eu carrego você! Tudo bem! Tá vendo alguma coisa? Ah! Olha! Tem alguma coisa brilhando ali! Olá! Estamos aqui! Estamos aqui, Marujos! Não estão vendo a gente! Se pelo menos tivéssemos uma lanterna! É isso! Nós temos! Isso é o que eu chamo de uma ideia brilhante! Tomara que eles nos vejam! Hã? É! Está funcionando! Pepe! Quase! São vocês! Vocês nos encontraram! Olá, Pepe! E também encontraram um tubarãozinho! Pelas barbas do pirata, é realmente um tubarão minúsculo! Prontinho! Vamos cuidar de você! Que tipo de criatura minúscula é você, Marujo? Eu sou um tubarão-lanterna, não! Eu sei que sou pequeno, mas ainda sou um tubarão! Prontinho! Novinho em folha! Obrigado, Pepe! Eu estou muito feliz por termos nos encontrado! Que tal uma foto? E se cuida, viu? O oceano é bem grande por aí! Pode deixar! Muito prazer em conhecê-los! Tchau! Tchau, meu querido! Ele se chama Tubarão-lanterna-anão! Oh, claro! Que não estava em nenhum dos meus livros! Vocês são entre os primeiros exploradores que o viram! Este é o menor tubarão do mundo! Um tubarão-lanterna-anão! Bom, isso só prova que existem tubarões em todas as formas e tamanhos diferentes! Como os Octonautas sempre fazem! Capitão Polar chamando o Shellington e o Dashi! Como está tudo por aí? Bom, um pouco devagar, capitão! O gelo do Ártico é tão espesso que o nosso cortador sônico está demorando bastante para atravessar! Quase lá! Só mais um pouco! Pronto! Atravessamos! Vamos coletar as amostras de gelo, capitão! Tentem ser rápidos! O buraco no gelo não vai demorar muito para congelar de novo! E vocês não vão conseguir voltar... Voltar para a água! Sim, sim, capitão! Vamos ser rápidos! Câmbio desligo! De onde está vindo essa música, capitão? Eu não sei, quase... Mas está bem difícil trabalhar com ela! Vamos lá investigar! Pepe, meu querido! Eu não sabia que você tocava tão bem! Obrigado! Este xilofone foi um presente da minha tia Pepita! Bom, você está melhorando bastante! Mas, Pepe, será que você pode fazer uma pausa para a gente... Aqui é o Shellington chamando o Octomódulo! Responda, Octomódulo! Polar na escuta! Está tudo bem por aí? Capitão, encontramos um outro buraco! Outro buraco no gelo? Sim, mas... Não é só isso! Eu vou te mandar o vídeo agora mesmo, capitão! São baleias belugas, capitão! É, estou vendo! Mas o que elas fazem aí? Parece que elas estão presas sob o gelo! Elas deveriam estar em mar aberto! Pergunte se precisam de ajuda! Eu vou tentar! Mas belugas são criaturas muito tímidas! Espere, por favor! Eu sou o Shellington e esta é a Dash! Somos Octonautas! Acho que podemos ajudar vocês! Tenho que respirar! Tenho que respirar! O que vocês estão fazendo aqui, embaixo da camada de gelo? A água congelou em cima de nós! Temos que ficar perto deste buraco! Por que precisam deste buraco? Tenho que respirar! Tenho que respirar! Vocês não conseguem nadar de volta para o mar aberto, onde não tem mais gelo? É longe demais! Não conseguimos nadar tanto tempo sem respirar! Temos que ficar perto do buraco! Shellington, o que você acha disso? As belugas estão presas! Tem gelo por todo lado em torno delas e só um pequeno buraco para elas respirarem! E este buraco está começando a congelar também e está ficando cada vez menor! Temos que resgatar estas belugas agora mesmo! Quase, ative o OctoAlerta! Yau! Octonautas, para a base de lançamento! Octonautas, nossa missão é levar aquelas belugas de volta para o mar aberto, onde não há mais gelo. Mas precisamos de alguma coisa para cortar o gelo do trajeto para que elas possam respirar no caminho. Yau! Que tal os cortadores sônicos? São lentos demais! Temos que agir rápido, antes que o buraco por onde elas respiram feche! Eu acho que eu tenho a coisa certa, Capitão! Muito bem, Perita! Vamos ver se seu quebra-gelo funciona! O gelo não está quebrando! O banco de gelo é bem espesso, é preciso muita força para quebrar! Isso! Muito bom! Yau! Pelas barbas do pirata, você conseguiu! Marabé! Agora, só o que as belugas têm que fazer é me seguir. Pelugas! Este caminho as levará para o mar aberto. Temos que ficar perto do buraco onde é tranquilo e seguro. Pelugas, por favor, me sigam antes que o caminho congele de novo. Não! Nossa, isso não é nada bom! Parece que as belugas não querem sair de perto do buraco pelo qual respiram. Se elas seguissem o Capitão Polar... Ah, eu já sei! Biscoitos de peixe! Qual o seu plano, quase? Bem, eu imagino que aquelas belugas já devem estar ficando com fome. Então eu resolvi trazer um lanchinho para elas. Cortesia do Victor! Belugas, me sigam! É um banquete de biscoitos de peixe! É, está funcionando! Pelas barbas do pirata! Esses peixinhos acham que a comida é para eles! Saiam daqui! Vamos, vamos! Deixem para as belugas! Belugas! E sigam! É hora do jantar! Muitos sons assustadores. Temos que ficar perto do buraco onde é tranquilo e seguro. Por que elas não estão me seguindo? As belugas, como todas as baleias, têm medo de sons estranhos e altos. Então, o som do Alfa-C quebrando o gelo e o som do... Ah, quase! Deve ter assustado elas. Como podemos mostrar para elas que o mar aberto é seguro? Professor Sabedor, alguma ideia? Eu sei qual o som que os belugas vão seguir. Uma gravação de uma antiga canção de baleias. Elas ouvirão os seus próprios sons e seguirão. Está funcionando! Oh, puxa vida! Já foi! Estamos perdendo elas de novo, Capitão. Temos que fazer alguma coisa. O caminho está começando a congelar de novo. O som que elas fazem é familiar. É parecido com a... A música do Pepe. Pepe, precisamos que venha aqui fora com o seu xilofone agora mesmo. Capitão, tem certeza que é uma boa hora para a música? É a hora exata para a música. Para a sua música. Pronto, Capitão. Estou pronto para tocar. Muito bem, Pepe. É hora do show. Está funcionando! O som do xilofone do Pepe parece uma canção das belugas. Tenho que ficar perto do buraco onde é seguro. Mas esta música é tão bonita. Tenho que respirar. Tenho que respirar. Tudo bem. Podemos respirar por esse caminho. Se seguirmos esta linda canção por este caminho, não ficaremos mais presas aqui. Nós chegamos. Mar aberto. Ótimo trabalho, Pepe. Obrigado, Octonautas. Desculpem por não seguirmos vocês logo. As belugas sempre ficam tímidas com criaturas que não conhecem. E todos aqueles barulhos nos assustaram. Bom, agora nós nos conhecemos. E amamos a sua música. É tão parecida com a nossa. Então vamos. Todo mundo agora. Dois, três, quatro. Ah, eu não sei cantar como uma beluga. Ah, vamos lá, quase. É fácil. Lá, 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 lá. Tá, tá, tá. Adeus, Octonautas. E obrigada de novo. Boa viagem, belugas. Tchau, belugas. Tchauzinho. Estamos nos aproximando da Octo Oficina, capitão. Logo à frente, marujos. Dashie, ative a sequência de ancoragem. Deixa comigo, capitão. Ainda estou tentando ativar a sequência de ancoragem, capitão. Ah, não. O Octo Oficina tem agido de forma estranha, não é, capitão? Ele precisa de umas férias, só isso. Ah, se segurem, derrubou minhas nadadeiras. Vamos bater. Dashie, ative o timão agora. Devagar. Devagar. Com calma para a esquerda. Devagar para a direita. E para baixo. Sequência de ancoragem concluída. Bom trabalho, capitão. Tchau, 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 tchau. Uau, este lugar é enorme. E parece que tem todas as ferramentas que pode precisar na vida, perita. Pode apostar. Eu estou ansiosa para colocar as minhas patas na Soldadora Maravilha. Prepare-se para o trabalho, perita. Capitão, o Octomódulo vai estar consertado antes que consiga dizer croque, croque, cenoura crocante. Muito bom. Enquanto o Octomódulo é consertado... Agora sim já podemos relaxar, marujos. Octonautas, vocês estão prontos para as nossas férias? Lupa, tapa-olho extra e o guia do pirata para a ilha do esconderijo. Só mais um livro. Protetor solar, ok. Câmera, ok. Brancha de surf, ok. Eu já estou pronto, capitão. Estou feliz que virá comigo nesta viagem até o Ártico. Eu estou empolgado para conhecer a sua irmã e também os seus sobrinhos. E vamos ajudar os meus sobrinhos a aprenderem as habilidades de um urso polar na primeira grande excursão deles pelo Ártico. Nós vamos andar por terrenos nevados, nadar em águas congelantes, saltar por blocos de gelo, até chegarmos ao mar de gelo. Uh, é isso que vamos fazer? E é lá onde os ursos polares caçam sua comida depois de um longo inverno. Ah, eu me lembro da minha primeira viagem para o mar de gelo. Este urso fofinho é você? É, sou eu. E esta é minha irmã gêmea, a Bianca. Esta foto foi tirada no dia em que completamos nossa primeira excursão e ganhamos nosso primeiro distintivo de escoteiro polar. E agora vamos entregar os primeiros distintivos de escoteiro polar aos meus sobrinhos. Vamos lá. A Perita, o Vitor e o Professor Sabedor ficarão a bordo do Octomódulo. O resto da tripulação vai ficar bem separada, mas podemos pedir ajuda se houver uma emergência. Perita? É só apertar este botão para se comunicar com os outros, não importa onde estejam. Vejo vocês em algumas semanas. Tchau, pessoal. Divirtam-se, marujos. Tchau. Até mais. Tchau. Bom, acho que agora é minha hora de ir. Até mais, capitão. Ah, escutem, eu vou estar de férias, mas estarei sempre de sobreaviso. Se precisarem de mim, é só ligar e eu volto antes que consigam dizer croque, crocante, cenoura que cro... Bom, vocês entenderam. Não se preocupa, capitão. Vamos ficar bem. Pró, tchacatabu. Muito bem, então. Eu vejo vocês no Octomódulo em algumas semanas. Cuide bem da nossa casa, Perita. Deixa comigo, capitão. Tchau, tchau. Ah, eu adoro caminhar nas tempestades de neve da primavera. É mais fácil manter o ritmo da caminhada sem passar tanto calor, não é, Pepe? Pepe? Estou bem atrás de você, capitão. Ah, deixa eu ajudar você. Agora falta pouco. Aqui estamos. Mas onde é a casa da sua irmã? Eu não vejo nada além de neve. Olá! Bianca! Oh, que bom te ver. Oh, e meus sobrinhos? Estão aqui. É a primeira vez que saem de casa, então estão um pouco tímidos. Uou, é muito claro aqui fora. É grande. Será que é muito maior? É melhor a gente descobrir logo. Peguei vocês. Orson, Ursa, conheçam o tio de vocês. Vamos te chamar de tio polar ou capitão tio polar? Prefiro só tio polar. A mamãe disse que você é forte. Será que é muito forte? Bem forte. Carrega os dois nas costas. A mamãe disse que você é corajoso. Muito corajoso? Corajoso o suficiente para ser um octonauta. Eu quero apresentar para vocês o meu companheiro octonauta, o Pepe. Olá! Nós somos corajosos também. E fortes. Olha isso. Me lembra de nós brincando juntos quando éramos filhotes. É mesmo? Ah, é. É assim que filhotes de urso polar desenvolvem sua força. A gente lutava o dia inteiro, não é? E eu te jogava longe como uma pena. É por isso que o apelido dele era Pata de Pena. Você chama o Capitão Polar de Pata de Pena? Ah, me dê licença, mas eu vou ver como estão as coisas no octomódulo. Capitão Polar chamando Perita. E aí, Capitão? Ué, você não deveria estar de férias? Ah, estou. Estou me divertindo muito. Como vão as coisas aí? Não poderiam estar melhores. Eu estou soldando novos braços no octomódulo e a pintura está ficando ótima. Então, parece que está tudo sob controle, Perita. E está mesmo, Capitão. Oh, ah, eu te falei que a máquina de chocolate quente do centro de comando não está funcionando? Consertar a máquina de chocolate quente. Pode deixar. Vem, vamos, Tio Polar. Vamos logo. Tudo bem, crianças. Vamos começar uma excursão que todos os ursos polares costumam fazer desde os tempos mais remotos. E somos os únicos ursos que fazem essa excursão no mundo. E então, vocês estão prontos? Pronto! E para ganhar o primeiro distintivo de escoteiro polar de vocês. Sim! Muito bem, crianças. Vamos começar escalando lá. Uau! Vamos devagar. E puxem com as patas dianteiras. E empurrem com as patas traseiras. Puxar. Empurrar. Puxar. Empurrar. Puxar e empurrar. Conseguimos! E agora é só escorregar de barriga assim! Uau! Muito bem, crianças. Agora é a hora de usar minha habilidade de escoteiro favorita. Uau! Natação! Venham comigo, crianças. Usem as suas patas como remos na água. Enfila, pessoal. E fiquem perto. Ah! Nada melhor do que nadar na água gelada. O resto da tripulação não sabe o que está perdendo. Ah! Estou muito cansado Eu também Vamos procurar um bloco de gelo Para descansarmos Olha ali Tem uma colônia de morsas Naquele bloco de gelo E as morsas são muito territoriais Eles não gostam de dividir seu bloco de gelo Com ninguém Vamos achar outro bloco de gelo Venham Eu não tenho medo de morsas Você tem? Não, vamos Ei, este bloco de gelo é só para morsas Quem disse? Quem disse? Não Os filhotes Vai ser difícil pegar os filhotes por fora do bloco de gelo Mas se conseguirmos ir por dentro Esperem, eu já volto, capitão Pepe! Com licença, morsas De onde veio aquele pinguim? Pinguins não vivem no Ártico O que é um pinguim? Se vocês abrirem espaço, eu e os filhotes vamos embora Não tão rápido, pinguim Ah, deixa eles irem Você não é o chefe aqui Eu sou Ei, por que eu nunca posso ser o chefe? Porque você não é grande Vamos dar fora daqui Quando eu contar três, a gente mergulha e nada pra longe Sim, eu sou o gumbai Dois Eu sou o gumbai Você não é grande Você viu? Você deixou eles fugirem Não, você deixou eles fugirem Jamais Sim, foi você Foi você Foi você Conseguimos Obrigada, Pepe Que bom estarem seguros E nada de nadar para longe sozinhos outra vez Querem vir um pouco nas minhas costas? Sim, por favor E se eu levar um deles e você o morre? Tem um bloco de gelo vazio ali Para descansarmos Ai, finalmente Finalmente Não sei não, Polar O gelo parece fino demais Ah, hora de aprender outra habilidade de escoteiro Polar Crianças, deitem de barriga pra baixo Para evitarmos que assim o gelo quebre Assim mesmo Infelizmente não deu pra gente descansar muito Tomara que a gente encontre um bom bloco de gelo Polar Não quero admitir, mas estou bem cansada Venham, crianças Vou carregar os dois por um tempo Pra dar descanso pra mamãe Pepe Você consegue nadar mais rápido embaixo d'água Será que pode procurar um bloco de gelo? Agora mesmo, capitão Está vendo algum bloco de gelo, tio Polar? Ainda não O mar de gelo parece estar mais longe do que o normal este ano Capitão Capitão Encontrei um grande bloco de gelo lá na frente Que ótimo Pepe, bom trabalho Me mostre o caminho Olha ali Nós chegamos Finalmente Entendi Perfeito Nadamos por um bom tempo Como é bom descansar Ah, não fiquem muito à vontade O bloco de gelo está derretendo E ninguém encontrou um bloco sólido de gelo Talvez, se a gente nadar um pouco mais para o norte Eu vim do norte Da Rússia E não há gelo por quilômetros e quilômetros E este é o único lugar pra eu descansar as minhas padinhas Ah, peguei vocês Fiquem perto, vocês dois Prestem atenção Todos precisam ficar juntos Formem uma corrente Pata com pata O vento está ficando mais forte E as ondas que estão aumentando Estamos com sérios problemas agora Mas são sérios? Não há ponto de não podermos resolver Ouçam todos Se juntem agora Mãe Será que podemos voltar pra casa agora? Não, querido É muito longe Não O gelo está quebrando Tio Polar O que vamos fazer? Agora só há uma coisa a fazer Octonautas Para o Oceano Ártico Octonautas Ficamos presos num bloco de gelo Durante uma tempestade E o gelo está rachando Capitão Vamos chegar o mais rápido possível Pelo jeito que for Perita, o Octomódulo está pronto pra partir? Bom, eu não tive tempo de terminar de consertar o Leme Mas eu acho que vai funcionar bem o suficiente pra chegarmos ao Ártico Dash Ativar lançamento Vamos, seja um bom Octomódulo Ativar lançamento de novo Vamos Vamos lá Lançamento ativado Muito bom Precisamos chegar até o Capitão mais rápido do que isso Consegue aumentar a nossa velocidade? Eu posso tentar Deixa eu ver Se eu soltar isso aqui E prender aqui Beleza, quase Aperta o botão vermelho e segura o seu tapa-olhos Capitão, lá vamos nós Se segurem, pessoal Te peguei Que sorte que você tem patas fortes, Capitão Ah, nossa Já estamos quatro patas mais fundos na água E afundando Acho que está precisando de uma ajudinha, Capitão Obrigado por virem, Octonautas Pelas barbas do pirata Nenhum urso vai ficar para trás Octonautas Vamos lá, então Aperta o botão Bianca Crianças Muito bem Agora é só pegarmos o Capitão e... Capitão? Por minhas nadadeiras Cadê o Capitão e a família dele? Quase chamando o Capitão Polar Cadê você, Capitão? Capitão, por favor, responda Olhe, é o... Polar em carne e osso Agora, que tal uma carona para o Octomódulo? Vamos conhecer o Octomódulo? É! Polar chamando Octomódulo Estamos voltando Como vão as coisas por aí? Capitão, eu localizei um mar de gelo Mas está longe demais para os ursos chegarem a nado em segurança Então vamos ter que levá-los até lá com o Octomódulo Pode deixar, Capitão, todos os ursos polares a bordo Na base de lançamento tomando chocolate quente Muito bom Muito bom Ah, que delícia Eu até vou preparar um para você, Capitão A sequência de lançamento se ativou sozinha, Capitão Ai, não Eu acho que temos um curto-circuito entre a máquina de chocolate e o sistema de navegação Pelas barbas do pirata Se o Octomódulo bater no fundo, vamos todos virar ficadinho Capitão, o que faremos? Capitão? Não se preocupem, eu cuido disso Essa frase é minha Perita, abra... Octoscotilhas Segure firme aí Dashi, ative o... Octomão Devagar Devagar Tudo o que desce tem que... Oh, subir Assim é melhor Atenção, pessoal Tem uma coisa aqui que vocês não podem perder Aurora Borel Que lindo Sabe, hoje vocês provaram que tem coragem Somos bem corajosos Muito corajosos Bom, o suficiente para que cada um ganhe seu distintivo de escoteiro polar Mesmo sem termos caçado no mar de gelo? Sim, mesmo sem vocês terem caçado no mar de gelo Mãe! Pepe! Olhem! Muito bem, querido Parabéns, aventureiros Sabe, que bom que você apareceu em nosso bloco de gelo Não teríamos conseguido sem você Não, eu não consegui sozinho E com a ajuda do Octomódulo, eu vou ficar feliz em levar todos para o mar de gelo Obrigada, Capitão O mar de gelo é nosso verdadeiro lar Ah, é? Com certeza E você, Capitão? Onde é o seu verdadeiro lar? Quando estou com vocês a bordo do Octomódulo Todo mundo aquático é o meu lar E você, o que é isso? Boa! 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 Tchau, tchau.